Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tudo por vós, sacratíssimo coração de Jesus. Glória ao Pai que me criou. Glória ao Filho que me remiu. Glória ao Espírito Santo que me santificou. Meu Senhor Jesus Cristo crucificado, em vosso nome me levanto, abençoai-me, defendê-me de todo mal, e conduzi-me à vida eterna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, meu Deus, eu vos amo sobre todas as coisas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede minha salvação. A par de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria, eu sou o Padre Fabrício Rodrigues, seja muito bem-vindo a esse canal de evangelização. Que bom que você aceita diariamente o convite para rezar comigo, e hoje está aqui. Fico muito feliz por isso. Nós vamos me gritar o evangelho de hoje, e ouvir a história do santo. Por isso, se você ainda não é inscrito nesse canal, faça isso agora, se inscreva. Vamos todos os dias continuar as nossas orações. Isso é muito importante, porque quanto mais pessoas tivermos, mais Jesus nós proclamaremos. O evangelho de hoje, Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 30 e 3. Mateus 14, 22, 30 e 3. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto Ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem! Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. No Evangelho de hoje, a narração paralela a Marcos capítulo 6, versículos 54, 42, ou melhor, 45 a 52, manifesta características próprias de Mateus nos versículos 28 a 31 e na conclusão totalmente oposta no versículo 33. Como no milagre da tempestade, que nós encontramos no capítulo 8, Aqui também se delineia a condição difícil, embora vitoriosa, do discípulo de Cristo no mundo. A vitória, porém, é fruto unicamente da fé em Jesus Salvador. Fé que repele toda a confiança em si próprio, ou entusiasmo inútil, medo e dúvida, e que é grito de socorro e confiança naquele que pode salvar. O acalmar-se das ondas, a volta da paz, a adoração dos discípulos, põe Jesus numa luz teofânica e salvadora. esse é o nosso evangelho de hoje. Eu até aconselho que você possa, na sua casa, me gritar um pouco mais sobre esse evangelho. Se desejarem também, posso trazer uma homenia um pouco maior, uma reflexão para que possamos nos aprofundar mais na palavra de Deus. Santo de hoje. Hoje, dia 13 de agosto, dia de Santa Radegunda. Um nome bem diferente do que habitualmente nós estamos acostumados a ouvir. Mas vamos ouvir a história? Santa Radegunda era filha de um rei da Turíngia que foi assassinado pelo próprio irmão. Seguindo-se uma guerra, Nossa Santa, aos 12 anos, foi feita prisioneira e levada a cativa por Clotário, rei de Sonsons, o qual fez com que instruíssem e batizassem na religião cristã. Os grandes mistérios de nossa fé deixaram uma marca tão grande em sua tenra alma que ela se entregou a Deus de todo o coração e desejou consagrar a Ele sua virgindade. No fim, contudo, foi obrigada a ceder ao desejo do rei de se tornar sua esposa. Como grande rainha, continuou tão inimiga da preguiça e da vaidade quanto antes e dividia o tempo principalmente entre seu oratório, a igreja e o cuidado dos pobres. Também mantinha longos jejuns e durante a quaresma vestia um pano de saco sob suas suntuosas versos. Clotário, no início, apreciava suas devoções e dava-lhe plena liberdade quanto a elas. Depois, porém, passou a frequentemente repreendê-la por seus exercícios de piedade, alegando que se casara com uma freira em vez de uma rainha e que ela converter a sua corte em um mosteiro. Vendo que Clotário se inflamava com paixões vês, Nossa Santa pediu e obteve junto a ele permissão para se retirar da corte. dirigiu-se a Noion e foi consagrada diaconesa por São Medardo. A degunda depois se retirou para Sais e algum tempo mais tarde foi a Portiers onde construiu um grande mosteiro. Elegeu uma santa virgem chamada Agnes como a primeira abadeça e prestava-lhe implícita obediência em tudo, não reservando para ser a mais mínima coisa. O rei Clotário, arrependido de sua má conduta, desejou que Santa Radegunda retornasse à corte, mas, por intercessão de São Germano de Paris, ela obteve a permissão de permanecer no retiro, onde ela faleceu a 13 de agosto de 587. Santa Radegunda, rogai por nós. outros santos do dia de hoje, Santo Hipólito, São Ponciano, São João Bermas e São Benildo, que todos esses possam interceder por nós. Nos consagremos à nossa Santíssima Mãe, a bem-aventurada Virgem Maria. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia, os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendi-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.